Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e no programa de hoje nós temos um assunto magnífico, um assunto fantástico, que é falar um pouquinho da vida da Hebe Camargo. Hebe Camargo, todos nós sabemos, a rainha da televisão brasileira que há dez anos nos deixou e eternizada pelo público brasileiro como a rainha da televisão. E pra falar da Hebe Camargo, eu convidei nada mais, nada menos que o filho da Hebe Camargo, que é o Marcelo Camargo. Marcelo, bom dia, é uma grande satisfação recebê-lo aqui no Pó de Doutor. Bom dia, é uma honra pra mim estar aqui no seu programa no Pó de Doutor e muito feliz. Então aqui, pode perguntar o que você quiser. Eu tava falando pro Marcelo, geralmente o convidado fica bem nervoso. Hoje quem tá nervoso aqui sou eu. Gracinha, né? Ô Marcelo, e aí, falar da sua mãe, rapaz, que é a rainha da televisão brasileira e ainda mais próximo do Dia Internacional da Mulher, que é o aniversário dela, né? Dia 8 de março. Sim, olha que coincidência, né? Porque o Dia Internacional da Mulher veio depois do aniversário, né? Ela nasceu em 1929 e o Dia Internacional da Mulher foi criado depois disso e não tinha data melhor, né? Porque escolheram bem a data, né? Porque foi realmente uma mulher fantástica, uma mulher que desbravou tudo que você puder imaginar em termos de... Porque hoje tem muito movimento feminista, da mulher, da mulher, mas a Hebe sem movimento nenhum foi uma grande mulher, que mostrou a força da mulher na televisão. Todo mundo fala que era uma mulher à frente do seu tempo, né? À frente do seu tempo, é isso daí. Marcelo, e como é que é ser filho dessa celebridade, filho da Hebe Camargo? Como é que é aí? Fala um pouquinho. Então, essa pergunta eu escuto desde pequeno, né? Eu imagino, eu imagino. E pra mim é um privilégio, eu sempre falo assim, que Deus me escolheu pra ser, ganhar este presente, ser filho da Hebe Camargo, acho que todo brasileiro queria ser filho dela e eu fui escolhido. Então, eu tenho muita gratidão a Deus, um privilégio de ter convivido com ela 47 anos da minha vida e era uma alegria, né? Minha mãe era uma alegria, o que ela era no palco, ela era em casa. Era em casa, porque a gente não sabe. Não, ela era a mesma coisa e a gente era muito sonoro, sabe? Então, às vezes eu chegava em casa, eu chegava gritando, mamãe! Ela gritava, meu filho, sabe? Então, a gente tinha... Com a mesma energia. Com a mesma energia, a gente tinha muito essa alegria, sabe? Eu acho que isso herdei muito dela, essa alegria de viver, alegria pela vida, assim, nas mais simples coisas, você tá sempre comemorando, né? Ô, Marcelo, mas você carrega uma grande responsabilidade, porque você é filho único, né? Pois é, meu Deus. É exclusivo, né? Exclusivo. Além de... Não basta ser filho da época, Amaro, mas é o único que tem pra... Você vê que honra, né? Que privilégio mesmo, né? É muito privilégio, é muito privilégio. Agora falando um pouquinho da... É claro que a gente sabe que a sua mãe sempre morou no Morumbi, em São Paulo, né? Não, na verdade é o seguinte, quando eu nasci, em 65, ela morava no Sumaré, perto ali da antiga TV Tupi, era colada em casa a TV Tupi, e aí nós moramos lá até 79, aí ela conheceu Lélio em 73, e o Lélio construiu uma casa no Morumbi, e aí em 79 nós mudamos pra lá, que é aquela casa que tá abandonada, que aparece toda hora na televisão, a mansão abandonada de Hebe, não, esta mansão é do Lélio, do Lélio, e ficou abandonada porque os filhos não chegaram num acordo e tá lá até hoje naquele estado. A mansão não era da sua mãe? Não, era do Lélio aquela casa. Então não é sua a mansão? Não, 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 não. Eu achava que você era o herdeiro daquela mansão de 60 milhões, né? Não, a de 60 milhões é a da cidade de Jardim, eu tô falando aquela que tá abandonada, caindo assim meio... Abandonada não é, não é do Lélio? Abandonada era do Lélio, e é dos filhos dele, porque em 2000 o Lélio faleceu, e minha mãe saiu de lá e mudou pra cidade de Jardim. Ah, sim, mas o da cidade de Jardim, sim, essa... Então, essa também... Essa é da sua mãe, essa é da minha mãe, ela que morou lá. Isso que é muito grande lá. Muito grande, e assim, na verdade, quando minha mãe faleceu, eu fiz um acordo com o Cláudio Pessutti, meu primo. Seu primo. Que era pra mim como um irmão, né? E a casa ficou pra ele e a mulher dele, eles moraram lá até o falecimento do Cláudio, que nos deixou... Morreu por Covid, né? Covid, é. E eu falei, Cláudio, quando vender a casa, aí eu teria uma porcentagem em cima da casa. Mas a gente fez um acordo de dez anos aí que ele cumpriu, que eu tinha outras dívidas, outras coisas que ele assumiu, né? E hoje a casa tá lá, tá praticamente vendida. Sim. Quem mora lá é a viúva do Cláudio, porque a casa ficou muito triste, entendeu? Porque, ó, primeiro minha mãe. Mas é isso que eu imaginaria. É, aí o Cláudio, sabe? Eu particularmente entro lá, é uma tristeza, assim, é uma coisa triste, perdeu a vida, né? A casa perdeu a vida, assim, sabe? Muita gente fala assim, ah, mas é a casa que sua mãe morou, que ela foi felicíssima, teve momentos maravilhosos, mas hoje eu vejo uma casa triste, assim, sem... Sem a presença dela. Sem. E a ideia é você vender a casa. Sim, a Helena, né? Que é a esposa do Cláudio, que tá negociando a casa. Tá negociando a venda. Porque é uma casa muito grande, ela nem tem condição de manter uma casa daquela, entendeu? É, e você mora em Santa Fé do Sul. E eu moro em Santa Fé do Sul. Amo, amo. Mas que bacana, você vê isso que eu acho bonito, né? A vida toda na capital, ali na região de São Paulo, não é isso? E aí escolhe o interior pra morar, que é esse belíssimo interior nosso aqui. É bonito o interior. Eu amo o interior. Você gosta? Amo. Porque minha mãe nasceu em Taubaté. Eu não nasci em Taubaté, eu nasci em São Paulo, mas eu tenho a alma do interior, eu sempre quis frequentar o interior, então eu ia pra Taubaté, mori em São José dos Campos, sabe? Que é um lugar maravilhoso. E aí, em 2006, eu conheci Santa Fé do Sul, me encantei com a região, com o clima, água, o rio, eu adoro, fui criado assim, praia, então rio. Aí, quando minha mãe... Desde então, você está morando em Santa Fé do Sul. Oi? Desde então, você está em Santa Fé. Eu construí a casa, ficou pronto em 2008, aí passei a frequentar, em 2013 eu mudei de mala e cuia. É, e que bacana, e muito bem-vindo, viu, Marcelo, ao interior. Obrigado, e eu fui muito bem recebido aqui na região. Verdade, mas o povo é acolhedor, não é acolhedor. Me sinto em casa e, nossa, é gostoso porque assim, a gente às vezes sai, viaja, mas como é... Minha mãe tinha muito isso, ela viajava muito, mas ela adorava voltar pra casa. Quando ela chegava em casa, ela falava, ai, que delícia, minha casa, sabe? Mas isso é bacana, acho que todos nós temos essa sensação, né? Porque voltar pra casa... É bom, né? Ô, Marcelo, e fala um pouquinho mais da sua mãe, a Larissa Cruz, que é inclusive a minha diretora aqui, foi responsável, queridíssima Larissa, né? Parabéns, Larissa aí, né? Que é a minha diretora, fez um documentário que vai ser exibido no SBT. Isso, é. Sobre a vida da Hebe Camargo. Esse documentário será exibido dia 8 de março, que é o aniversário dela, né? Que é o aniversário da sua mãe e que é o dia internacional. Da mulher. Dia muito bem escolhido, porque é exatamente o aniversário da nossa queridíssima Hebe. Faria 94 anos. E desse documentário, você tem participação? Tem, tem, eu vim aqui, gravei os depoimentos, contei a história. E tá lindo o documentário. Eu já vi, porque o Nutella 2 vai ficar na íntegra, né? Todos os depoimentos. Eu vi o que foi feito um de uma hora, né? Com alguns momentos. Editado, né? Isso, é. Eu vi, tá lindo. Esse vai passar no SBT, vai passar no canal. É. E tá lindo, a Larissa está de parabéns, ela se dedicou bastante, foi a São Paulo, foi pra cima, foi pra baixo. E eu soube que teve também a participação do Carlos Alberto de Nóbrega nesse documentário da Hebe e da Nani Pippo, é isso? Da Nani Pippo, Alda Perdigão. O Carlos Alberto é um querido, ele é muito emotivo, sabe? Assim. É, gente, eu não o conheço pessoalmente. Nossa, ele se emociona. E quando fala da minha mãe, então. Ah, eu já vi. Até bonitinho, quando minha mãe voltou pra gravação no SBT, depois que ela diagnosticou a doença, ela voltou em março. Acho que foi, inclusive, no aniversário dela. É, porque praticamente, ela, 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 do falecimento dela, ela tava praticamente trabalhando, né? Tava latindo. Sim, ela parou três meses antes. Três meses antes. Mas quando ela volta pro SBT, em dois mil e dez, em março, já tendo feito algumas quimios, tal, e ela voltou e o Carlos Alberto tava na na primeira fileira e ela vai até ele, ele se emociona demais. Ele é bacana demais. Ele é. Aliás, o programa, a praça é nossa, é outro programa do SBT, que é maravilhoso demais, não dá pra não assistir. Sensacional. Não. Você sabe que a Regininha Azevedo, que é, eu falo que ela é enciclopédia viva de Hebe Camargo, ela teve aqui, deu o depoimento do documentário. Ah, ela também tá na entrevista. Tá na entrevista. E ela tá morando em Santa Fé do Sul. Eu arrastei ela pra Santa Fé do Sul. Tá amando, adora morar aqui. Eu vou fazer um programa, um café com selinho com ela, que ela vai contar, que ela sabe tudo de televisão. Como nasceu a praça, como nasceu o programa. Verdade. Ela vai contar. Como nasceu, ela sabe tudo. E você vai entrevistar no seu programa. Eu já fiz várias entrevistas com ela, falando de coisas da minha mãe, tudo que ela é enciclopédia mesmo. Mas ela tava me contando a história da praça, sabe assim? E a Regininha, você tem que contar isso no programa, porque ninguém sabe a história, como surgiu. Falando um pouquinho da praça, por exemplo, eu acho que é o programa humorístico mais antigo da televisão brasileira, né? Acho que sim. Desde que? Eu acho que sim, né? Porque... O Manuel da Nóbrega, né? É, desde o Manuel da Nóbrega, o Carlos Alberto. Porque, mas como é bom aquele programa. Ah, é ótimo, né? E é um humor leve, né? E o Carlos Alberto vai tá nessa entrevista na íntegra, que vai passar no Tela 2, no documentário. Sim, 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 sim. É um humor leve. É um humor leve, né? É um humor que a família pode assistir, sem problema nenhum. Sim, que tinha a velha surda, que era... Nossa, aquela... Eu era criança, rapaz, eu me lembro da... É, era muito boa a velha surda. Tem Renata Braz, também, que faz a ciumenta, que é muito, muito boa também. É muito bom, né? O programa é muito bom. E lá em Santa Fé do Sul, as pessoas te reconhecem quando você sai na rua? Sabe que você é o filho da Hebe? Como é que é essa sua vida lá em Santa Fé? Então, é... Um pouco. Agora, como a gente fez, eu fiz em novembro agora, no dia dezenovem, nós gravamos, fizemos um programa Hebe, na Praça Municipal, na Concha Acústica, nós, junto com o apoio da Prefeitura, nós, no Sonho de Natal, né? Fez parte do Sonho de Natal, nós montamos um palco, o cenário dela, na Concha, com o sofá, com quadros dela, e eu apresentei o programa Hebe. Vai passar agora, sábado, agora, no... Aqui no SBT. Mas vai passar no Café com Selinho? No Café com Selinho, é. Porque a gente vai entrar nesse assunto do Café com Selinho, porque o Marcelo Camargo, ele é apresentador do programa Café com Selinho, não é isso? Isso. E o Café com Selinho passa na Nutella 2, que é o streaming, a plataforma streaming do SBT, e tem novidade por aí sobre esse Café com Selinho, com o Marcelo Camargo, e a gente vai contar essa novidade logo depois do comercial. Pode ser, Marcelo? Pode ser, com certeza. Você continue com a gente, que a gente volta no Minuto Só. Ei, você! Já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Pra quem curte curiosidades e entretenimento, tem o Top 5. E colocou ele dentro do lugar. Quer música? Tem o Na Caixinha. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Uma história, uma história de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades, tem os sintonizados. Primeiro, eu entendo o colo da minha mãe. Cláudia Alencar. Sim, você tá preparado pra tudo. Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tem o É Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Eu acho que hoje nós não temos... É o Cidera, não é o Cidera, não é o Cidera. É o Cidera. É o Cidera. É o Cidera, não é o Cidera. É o Cidera. Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo pra você. Lente 100 milímetros. Eu sou tão coreografado quanto deveria em ação convencional. Esquece o trepústulo, meu. Há 15 anos. Um bate-papo diferente e atual. Bora pra um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades pra saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making of da TV. A psicóloga vai estar de um lado, a mira do outro e conversando sobre diversos afins. Olha só, invadindo literalmente. Aqui não tem sossego, né? Nós temos aqui a direção de imagens, com o Luizinho. Ele que faz todo o posto da câmera. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem pra você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2, a plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita pra toda a família. Vem! Estamos de volta e o nosso convidado é o Marcelo Camargo, filho da Hebe Camargo. Simples assim, né, Marcelo? Simples assim, né? Ô, Marcelo, antes de eu entrar no assunto do Café com Selinho, que é o programa que você apresenta, você falou um negócio que eu queria chamar um pouquinho mais a atenção pra destacar isso. Você falou que a sua mãe foi quem recebeu os primeiros... Como é que é essa história aí dos primeiros equipamentos da televisão brasileira? Vou te contar, Tese. Conta essa história. Só para terminar a última pergunta que você me fez, antes dos comerciais, se o pessoal me reconhecer em Santa Fé. Ah, sim. Aí depois desse programa Hebe, né, que a gente fez, aí passaram a reconhecer mais. O programa Hebe que você fez na Praça Pública de Santa Fé do Sul, ao vivo, lá, na Concha Pública. Foi, foi, foi. Na Concha Acústica. Na Concha Acústica. E nós dividimos ele em três partes, né? Aí falaram assim, pô, mas é o filho da Hebe, mora aqui em Santa Fé do Sul. É, e tava lotado, foi muito bacana, sabe? Então vou dar a dica, você que é morador de Santa Fé do Sul, tem personalidade ilustre morando aí na sua cidade. Pode ser seu vizinho. Eu sou embaixador de Santa Fé do Sul. Você é embaixador de Santa Fé do Sul. Ah, tá vendo? Que bacana. E o turismo lá tá, tá em pleno vapor, né? Tá em pleno vapor, o Muro e o Benito estão fazendo uma administração muito boa. É, o sonho de Natal desse ano foi maravilhoso. Não, eu vou falar uma coisa, Marcelo. Eu conheço Santa Fé do Sul e já vi os enfeites de Natal lá. E já vi os enfeites de Natal. Sim. Rapaz, é uma das cidades mais, que mais se embeleza pro Natal. É verdade, é uma tradição. E esse ano, particularmente, tava maravilhoso. Tava assim de encantar mesmo, de encher os olhos, sabe? Que bacana. E até roda gigante, foi muito legal. Muito legal. Então, todo mundo já sabe que o Marcelo mora lá em Santa Fé do Sul. Eu e o embaixador de Santa Fé do Sul. Embaixador de Santa Fé do Sul. Mas conta da sua mãe recebendo a TV brasileira. Então, na década de 50, ela foi ao Porto de Santos com a Cis Chateaubriand. Receber, ia chegar os equipamentos, sabe? E ela falou assim, gente, eu estava lá. Ela falou, eu estava lá. Foi uma emoção muito grande chegando os equipamentos. E ela sempre falava assim, eu fui cobaia da televisão. Porque... E naquela época, a televisão brasileira, quem foi um dos... Foi o Assis Chateaubriand. Foi o Chateaubriand. Foi o Chateaubriand. Chateau, descobridor do Brasil, tem o livro. E a sua mãe que recebeu. Minha mãe foi junto com ele receber. Aí ela ia cantar o hino, né? Depois, mas aí quem cantou foi a Lolita Rodrigues. Rodrigues, que tinha o hino da TV, né? Então, foi a Lolita. Que bacana. E vou te contar uma historinha assim, bem rapidinho, só para o Chateaubriand. O meu tio, Décio Viana, foi o enfermeiro que cuidou do Chateaubriand. Foi. Ele era um dos poucos que interpretava o que ele queria dizer no final da vida dele. Olha só. No livro, o Chateau, descobridor do Brasil, tem uma página lá que aparece o meu tio, e o Décio Viana, na piscina junto com o Chateau. Olha que legal. Bacana, né? Bacana. É, lembrei dele agora. É, Décio, eu charado o meu pai, né? Meu pai era Décio. Seu pai era Décio? Décio Capuana. Que bacana. É uma coincidência. E aí a sua mãe ficou assim, deslumbrada. Deslumbrada, pô. É, e aí... Voltando para a Hebe, deixa o meu tio. Ela trabalhava mais assim, porque ela era cantora, né? Cantora de rádio, essas coisas. E aí, com a chegada da televisão, começaram a pegar. Ah, Hebe, vem fazer isso, isso, isso. E aí, ela um dia lá foi para apresentar um programa. Nunca mais saiu. Nunca mais saiu, né? Aí virou a maior apresentadora do Brasil. E ela gostava muito de cantar, sabe, Tedesco? E ela fala que a carreira de apresentadora, assim, não é que apagou, mas afastou... Afastou o desejo dela de ser cantora. Mas ela cantava. É, aí no fim, ela voltou a cantar de novo, gravou DVD, cantou no Elas Cantam Roberto. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já estou nervoso de entrevistar o filho da Hebe. Agora você carrega uma responsabilidade muito grande. Você está apresentando o programa, o Café com Selinho, e tem aí o peso de ser filho da Hebe. E apresentar o programa Hebe. Olha a responsabilidade, né? No cenário dela. Mas você herdou a alegria dela, né? É, herdou, né? A gente tem essa alegria mesmo. Você herdou a alegria dela, que bacana. Sorriso, né? Que todo mundo fala que é igual ao dela. E aí, na hora de entrar, falei, gente, olha a responsabilidade. Mas eu olhei bem no... Tinha um quadro gigante dela. Minha mãe, você vai entrar comigo, hein? Me ajuda. Me ajuda. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Já tem projetos para fazer em outras cidades. Então, estou muito feliz. Era um sonho meu, sabe? Trazer o programa dela de volta. Que bacana. Parabéns, Marcelo. Agora, vamos falar do seu programa. Do Café com Selinho. Café não foge do Café com Selinho. Você apresenta o Café com Selinho há quanto tempo? Café com Selinho, profissionalmente, ele está com três anos. Três anos. E passa no Tela 2. Passa no Tela 2. Está no YouTube também. No YouTube. Mas teremos estreia hoje, à noite, às 19h20, o Café com Selinho no SBT. Olha, eu estou tão feliz. Você está feliz? Claro, porque o SBT para nós, para mim, para minha mãe, era a segunda casa dela. É a segunda casa dela. Ela tinha um amor pelo SBT. Então, imagina eu, agora, como filho, estrear o programa na grade do SBT interior. Nossa senhora, vou sair daqui nas nuvens. Vai sair daqui. Então, você que está em casa nos assistindo, porque o nosso programa é agora de manhã, 19h20, hoje, sábado, tem estreia do Café com Selinho. E eu tenho o privilégio de anunciar aqui. E vai estrear com o programa Hebe, que é o que a gente fez na praça. Ah, então, isso que nós falamos da Praça de Santa Fé do Sul vai ser... Vai passar agora no Café com Selinho. Quer dizer, quem perdeu e ficou curioso para saber como é que foi você apresentar o programa Hebe... Vai ter oportunidade agora. Tem oportunidade de assistir hoje às 7h da noite, 7h20 da noite. Ele está dividido em três partes. E muita gente está me perguntando, como é fácil para assistir quando teve o programa? Eu falei, calma, em janeiro... Vai dar um jeito. Vai dar um jeito. Está dado e que jeito que você deu. E que jeito maravilhoso, né? No SBT, no horário super bacana. Não é? Marcelo, e o programa Café com Selinho é focado em quê? Por exemplo, o meu focado no direito do contribuinte. Certo. E atualidades, que é no caso nosso aqui. E o seu, qual? O meu é um bate-papo descontraído e eu costumo dizer assim, todo mundo que tem uma história interessante pode vir ao Café com Selinho, entendeu? Não precisa ser celebridade. Não precisa ser celebridade, né? Claro que também tem celebridade. Tem celebridade. Tem Nanny People, Ronifon, Moacir Franco, maravilhoso. Tem muita gente ali bacana, né? Mas tem aquelas pessoas que têm uma história peculiar, uma história interessante, que aí você destaca lá. E também tem o Brasil rico de talentos, né? E tem muitas pessoas talentosas que ainda não conseguiram uma exposição tão grande na mídia, que também a gente quer trazer, entendeu? Para mostrar os talentos. Minha mãe sempre valorizou muito o talento dos brasileiros. Então, o Café com Selinho, que é uma homenagem ao selinho mais famoso do Brasil, né? Que é o selinho da Hebe. Só que eu fiz um selinho de papel com a carinha dela, né? E no final, colo no coração, que eu devia ter trazido para te dar o selinho dela. Mas na próxima... Você fica me devendo o selinho, porque a caneca é o presente do programa. A caneca é o presente do programa. Marcelo, mais uma coisa. Falando... O Café com Selinho, quando a Hebe, quando sua mãe estava viva, nativa, você já era apresentador? Então, eu tive um programa há alguns anos na Band Vale, em São José dos Campos, que a gente é... Eu não, mas minha mãe é de Taubaté. Taubaté. E era um programa de auditório, nos moldes do dela. E ela chegou aí várias vezes ao programa. E ela te admirava como apresentadora? Então, e eu fiquei morrendo de medo, Tereza, porque minha mãe era muito crítica. É, eu não sei como é que é isso. E assim, não é porque era o filhinho dela que ela ia falar... Que ela ia passar a mão, não era para não passar a mão, não. Chamava ela a responsabilidade. Aí, assim, ela me apoiou, ela ficou feliz, sabe? Incentivou, foi em vários programas. E uma vez... E aí, depois eu comecei a fazer na RedeTV umas matérias externas para o programa dela. De surpresa, ela não sabia tão bem, sabe? Ah, você fazia externa. Fiz algumas, porque aí ela acabou adoecendo, né? E aí, quando chegou em casa, ela falou assim... Marcelo, meu filho, vem aqui que eu quero conversar com você. Falei... Acabou a carreira, né? Aí, eu lembro direitinho disso. Olha, gostei muito, viu, da matéria. E acho que você pode fazer outros. Falei, graças a Deus que já tem mais quatro gravadas. Já tinha quatro prontos. Sim, é. Aí, foi muito bom. Então, ela te aprovou como apresentadora. Sim, sim, sim. E, poxa, né? Não, e sendo aprovado pela Hebe... Não é? Não é? Ninguém, eu, pelo amor de Deus. E, assim, eu tenho certeza que ela deve ter ficado muito, mas muito feliz e orgulhosa desse programa Hebe que eu fiz, sabe? Ah, eu também tenho certeza. Ela deve ter. Da onde ela está? Ela já falou, que gracinha, ela já está falando, né? Ou que gracinha é bem dela, né? É, é, é. E ela era bacana no trato com os convidados, né? Sim, sim, sim. Puxa vida, porque a gente assistiu o programa da Hebe e você vê que todo mundo que ia lá era muito... Muito bem recebido. Muito bem recebido. E o público, ela tinha um amor muito grande pelo público, sabe? Respeitava. Respeitava o público. Jamais deixar o público esperando, como foi mostrado naquele filme lá que eu desaprovei totalmente, porque aquela não era a Hebe, entendeu? Mas, graças a Deus... Ah, o filme da Hebe você não aprovou. Não, em nada. Mas teve consulta com você? Teve, mas, na verdade, assim, não foi uma consulta. Eles fizeram várias pesquisas, mas, na época, o Cláudio, que é meu primo, era maravilha, e ele que comandou tudo a parte do filme. Então, pra mim, tudo era surpresa. E eu tinha dado pra ele o poder de comandar, de fazer, de fechar, né? Então, teve um musical, que foi dirigido pelo Miguel Falabella, que foi maravilhoso. Certo. Um sucesso. Lindo. A gente se emocionava. Débora Reis fez a Hebe, fantasticamente. E esperava-se que o filme fosse bom, tão bom quanto o musical. E, infelizmente, foi uma decepção, porque não tinha nada a ver com Hebe aquilo. Nada a ver. Que pena. Mas, agora, saiu também um documentário na Globoplay, e esse também que a Larissa fez maravilhosamente, que vieram realmente mostrar a verdadeira Hebe, né? Então, veja bem, é fala do Marcelo Camargo, filho da Hebe, chamando pra assistir o documentário feito pelo SBT, da direção da Larissa Cruz, que vai ao ar dia 8 de março, vou repetir, Dia Internacional da Mulher e aniversário da Hebe Camargo. E, hoje, às 19h20, tem estreia do Café com Selinho, com o apresentador Marcelo Camargo, que já foi aprovado pela matriarca, pela rainha, não é isso, Marcelo? Verdade, verdade. Marcelo, eu quero dizer o seguinte, eu desejo a você mais, obviamente, mais do que todo esse sucesso que você já tem. Ok, muito obrigado. Desejo todo o sucesso do mundo, ainda maior do que você já tem. Quero dizer que foi uma honra pra esse simples advogado, advogado e entrevistador, entrevistar uma personalidade, uma pessoa que o Brasil admira, ama, filho da Hebe Camargo. Rapaz, que honra te entrevistar. Toda minha, toda minha, foi um prazer muito grande. E eu quero dizer o seguinte, que felizmente... E tenho a honra de ser seu colega de emissora agora também, né? Pô, isso que é bacana. Bem-vindo aqui ao SBT. Marcelo, e eu tenho uma coisa triste pra te falar, rapaz. O nosso horário tá encerrando, tá acabando, tá dando horário. Tudo que é bom passar rápido, né? Mas eu vou deixar você falar com o nosso público aí pra gente encerrar. Tá, jóia. Ó, quero convidar todos a assistir o Café com Selinho, todos os sábados, às 19h20, aqui no SBT Interior, que é a nossa casa, né, Tendês? Estou muito feliz. É uma casa muito gostosa, né? Sim, sim. E eu digo a você... Desde o primeiro dia que cheguei aqui, fui recebido de braços abertos. Pela Larissa, pelo Barreto, por toda a equipe. Saí daqui muito feliz. O pessoal é fantástico. O Renatão só tem um defeito. É corintiano. Mas fora isso... Eu sou américa, digo pra ele. É a minha então, tá vendo? Mas o Renato também, é fantástico. Marcelo, o programa tem que encerrar. Sucesso pra você e você que tá em casa, que nos assistiu. Assista hoje à noite, às 19h20, Café com Selinho, com o Marcelo Camargo. E eu espero você no próximo sábado. Um ótimo sábado, uma ótima semana.